Esse vídeo aqui é muito especial. Vou te contar sobre 10 jeitinhos brasileiros para limpar a casa que deixa a gente queijo caído. Gente, tem esse jeitinho mesmo de resolver, solucionar problemas na casa da gente. E o que a gente gosta são soluções que funcionam. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui com 10 jeitinhos brasileiros. Alguns deles são jeitinhos meus mesmo, aqui na minha casa, que facilitaram a minha vida, que eu quero muito mesmo dividir com vocês, porque se foi bom pra mim, pode ser bom pra você. Pra você apoiar esse canal, basta você dar seu like nesse vídeo e compartilhar com um amigo. Isso ajuda demais, eu te agradeço do fundo do coração. E se inscreva nesse canal cheio de dicas da minha casa pra sua casa. Vamos lá que eu já vou te contar sobre esses 10 jeitinhos brasileiros para limpar a casa, que vão te deixar de queijo caído. O primeiro jeitinho brasileiro pra limpar a casa que vai te deixar de queijo caído. Mas talvez você já conheça, talvez não conheça os usos que eu dou na minha casa que eu vou te mostrar, tá? Tem gente que tem dúvida de como fazer a escovinha de canto com a escova de dente. Esquente o mais próximo possível da haste com a cerdas, sem queimar as cerdas, e vire nesse ângulo aí, ó, que eu tô te mostrando, tá? O mais próximo possível das cerdas é esse ângulo que a gente quer pra nossa escovinha de canto. Agora, olha só os usos que eu dou pra ela aqui na minha casa. Além, claro, de limpar a pia, porque eu acho que ela precisa ficar do lado da pia pra fazer essa limpeza aí, gente. É maravilhosa pra isso. Dá super certo, muito prático. Eu já deixo uma ali. Essa aqui vai pro resto da limpeza da casa. Eu limpo aí os cantinhos do box. Olha só, eu limpo os cantinhos da geladeira. As cerdas ajudam a varrer a sujeira aí, ó, da minha gaveta de frutas e verduras, tá vendo? Agora, o segundo jeitinho brasileiro que eu inventei aqui na minha casa com essa mesma escovinha é passar uma fita adesiva sobre essa escovinha. Pra quê, gente? Eu vou te mostrar agora. Só certifique-se que a sua fita adesiva esteja colante ali, tá? Do lado colante pra você passar e limpar o quê? Trilho de janela, trilho de porta, como eu tô te mostrando ali. Soluciona fácil pra quem não tem aspirador de pó. Olha só. Agora é só jogar fora. O terceiro jeitinho brasileiro que eu dei jeito aqui na minha casa durante a pandemia, né, foi desinfetar as cebolas. Cebola a gente não pode lavar, senão a gente estraga elas. Então, pega um borrifador, coloca o álcool 70, como eu mostrei, borrifa uma, duas borrifadas só por cebola, espalha e deixa ali, ó, né? O álcool 70 vai agir em um minuto, desinfetando todas as cebolas. O quarto jeitinho brasileiro, eu acho que isso é bem brasileiro, gente, aproveitar, né, o funcionamento do liquidificador pra lavá-lo, né? Olha, é muito prático. Tem gente que fica ali se arriscando a cortar as mãos, a cortar a esponja, lavando com esponja ali as lâminas. Então, não faça isso, tá? Dê seu jeitinho brasileiro, coloque água no seu liquidificador sujo com detergente e volte a bater pra lavá-lo naturalmente. Agora, se você estiver com pressa, já quiser lavar ali na pia mesmo, usa o jeitinho brasileiro de fazer essa escovinha de canto pra não te deixar ferir as mãos ao lavar as lâminas do seu liquidificador. E não esquece, depois de usar o liquidificador, deixa limpinha. O quinto jeitinho brasileiro pra limpar a casa, gente. É bem brasileiro mesmo, por quê? Nos Estados Unidos, você encontra água sanitária em borrifadores. Agora, aqui no Brasil, não. Então, o que a gente faz? A gente pega um borrifador, coloca água sanitária e usa pra desinfetar a esponja, pra aplicar sobre mofos da casa. Lembrando que pro mofo, você aplica no borrifador e espalha com um paninho, tá, gente? Não deixa muito, muito molhado. Você tem que ir repetindo no dia a dia. E olha, só evita molhar a roupa, né? Pra não desbotar. Esse espanador de microfibra tá todo sujo porque eu dei meu jeitinho brasileiro. Essa é a sexta dica desse vídeo que vai te deixar de queijo caído. Desse jeitinho brasileiro aqui, eu vou usar um espanador americano. Não é brasileiro. Esse espanador aqui é maravilhoso, é de microfibra. Eu já falei deles aqui naqueles vídeos de três coisas bobas, sabe? Muito úteis pra casa da gente. Você paga muito mais barato nele se você comprar dois. Então, compra com um amigo, com uma amiga. Vale muito a pena o precinho, tá? E ele é maravilhoso. Ele tem esse cabo aqui. E aí, já que eu sou brasileira, vou usar esse produto americano maravilhoso aqui pra um jeitinho brasileiro de limpar por debaixo da minha geladeira. Olha isso. Ele faz isso aqui, então eu posso fazer assim. Mas agora eu vou usar ele retinho mesmo. Olha isso, gente. Eu tava precisando fazer isso há muito tempo. E eu adorei incluir isso nesse vídeo. E você? Me conta nos comentários. Esse jeitinho que eu inventei aqui na minha casa pra limpar debaixo de eletrodomésticos vale também pra lavadora de roupas, tá, gente? Agora eu vou te contar meu jeitinho brasileiro de limpar esse espanador na pia com uma escovinha. A microfibra, ela é facilmente limpa assim. Mas, quando ela estiver muito suja, você lava normalmente e deixa secar. Ela seca em menos de 20 minutos. Tem um jeitinho brasileiro famoso, gente, que até a minha avó usava porque morava na roça, sem recurso. E a gente tem que admirar quem faz isso. Aquele jeitinho brasileiro de secar tênis, gente, pendurando nas alças da sacola. Você deve conhecer. Meu jeitinho adaptado é fazer o seguinte. É pegar um desses saquinhos de lavar roupa na máquina que você pode comprar baratinhos como esses aqui. Tem na descrição, tá? São os mais baratos que eu já encontrei no mercado. Pra dar nosso jeitinho brasileiro de quê? Se eu lavar brinquedos de plástico, por exemplo, e não quiser deixar secar na bancada porque vai ficar molhado embaixo, eu posso colocar num saquinho desse de lavar roupa e pendurar com o pregadorzinho ali, ó, no varal, e deixar secando. Eu uso esse mesmo jeitinho brasileiro pra secar cocinha de pelúcia, pincéis de maquiagem e o próprio tênis, né? Que na época da minha avó, sem recursos, sem desses saquinhos, ela usava sacolas pra pendurar no varal. Então use mais seus saquinhos de lavar roupa, gente, pra outras funções, como secar os objetos de maneira prática, fácil e ventilada. O oitavo jeitinho brasileiro desse vídeo que vai te deixar de queixo caído é pra limpar panelas esmaltadas que queimaram ou simplesmente estão manchadas do tempo, né? Olha aí essa aí queimada por dentro. Você vai usar água sanitária, mas pra não gastar tanta água sanitária, meu jeitinho brasileiro que eu inventei aqui é usar algodão embebido de água sanitária nos cantinhos, deixar virar à noite, que ela fica branquinha de novo. E esse meu jeitinho do algodão pra limpar a casa, que vai te deixar de queixo caído também, eu uso o mesmo truque pra tirar mofo de rejunte, principalmente de banheiro, gente. O que você vai fazer? Vai colocar água sanitária num potinho e vai deixar vários algodãozinhos ali e colocar nos lugares mofados do rejunte. Vai deixar virar à noite, tá? E aí no dia seguinte você vai tirar, como eu já te mostrei, vai ficar tudo limpinho, sem mofo. E o décimo jeitinho brasileiro pra limpar a casa, que eu vou trazer pra você, é um complemento do primeiro jeitinho brasileiro que eu te mostrei. Lembra que a gente limpou a pia com aquela escovinha de canto? Pois é, corta a pontinha do balão, se a sua torneira for como a minha, que não é daquelas maravilhosas, né, com ângulo, corta essa pontinha do balão e usa pra terminar, né, a limpeza ali dos cantinhos, porque senão fica escorrido e fica marcado, fica feio. Jeitinho brasileiro de resolver as coisas que deixa mesmo a gente de queixo caída. Eu amei fazer esse vídeo pra você, se você gostou também, me conta nos comentários, que aí eu penso num segundo vídeo com outros jeitinhos brasileiros pra limpar a casa da gente ou pra facilitar a nossa vida. Eu vou pensar, se você gostar, me conta no comentário, tá? Fica aqui comigo, se inscreva, compartilha pra ajudar, deixando o seu like. Muito obrigada por isso. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho